Olá, sou Carol Souza e sou a Miss Maranhão B&Motion 2019. Tenho 21 anos, sou natural de São Luís do Maranhão, a Ilha do Amor, a Jamaica Brasileira. Curso Odontologia, sou modelo e empresária também no ramo da moda. Em 2017, participei pela primeira vez do concurso, ficando em segundo lugar e foi uma experiência incrível. Aprendi muito e fiquei muito feliz, mas continuei lutando pelo meu sonho. Me preparei e após dois anos recebo com muita honra o título de Miss Maranhão para levantar a bandeira do meu Estado com respeito, com responsabilidade, de mostrar a garra do povo maranhense. Nossas belezas naturais, que são únicas, como os lençóis maranhenses, e nossa incrível miscigenação. Sem padrões, mas a beleza dos índios, negros, brancos, porque beleza não tem padrão. Fiz ginástica rítmica durante a infância e adolescência, modalidade que me rendeu várias medalhas e muitas vitórias. Como ginasta, aprendi a ter foco e disciplina e apliquei tudo o que aprendi na minha preparação para o Miss Maranhão e agora para o Miss Brasil. A ginástica me tornou uma verdadeira competidora, de corpo e alma, e como em toda competição, transborda em mim a vontade de vencer e de chegar ao topo. Estou aqui também para representar as mulheres, encorajá-las e dar voz a elas, para mostrar que podemos ser o que quisermos. Sou movida pelos meus sonhos, sempre busco me conectar com Deus e me fortalecer com aqueles que torcem por mim. Maranhão, estamos juntos nessa!